O primeiro grande festival europeu do ano, a Berlinale, acontece aqui na capital alemã até o dia 25 de fevereiro. O evento chega neste ano à sua 74ª edição. No total, são mais de 230 produções, 20 na competição principal. O filme de abertura, Small Things Like This, de Tim Millands, sobre a escravização de mulheres pela Igreja Católica na Irlanda, é um grande concorrente a levar o Urso de Ouro, o prêmio principal da Berlinale. O Brasil não tem concorrente na mostra principal, mas leva quatro produções às mostras paralelas. Betânia, de Marcelo Bota, Cidade Campo, de Juliana Rojas, Lapso, de Caroline Cavalcante e Quebrante, de Janaína Wagner. Ter o filme selecionado dentro dessa sessão especificamente, e nesse festival que é a Berlinale, que é um dos maiores festivais do mundo, é uma honra gigantesca. Uma vez que o filme está na Berlinale, as chances que ele tem de ir para o mundo e de ser visto e de existir, para além da minha existência, se multiplicam. Acompanhe a cobertura completa em nosso site rfbrasil.com, nas redes sociais e também no nosso canal WhatsApp. Acompanhe a cobertura completa em nosso site rfbrasil.com, nas redes sociais e também no nosso site rfbrasil.com, nas redes sociais e também no nosso site rfbrasil.com.